11 horas e 3 minutinhos, estamos voltando e a gente vai trazer agora as últimas informações aí sobre o jogo de ontem. Ontem, Flamengo e Vasco estiveram aqui na Arena da Amazônia e a gente vai ver aí que o Flamengo acabou levando aí esse jogo por um gol contra zero do Vasco, mas não foi só isso que teve na Arena não, teve muito quebra-quebra. Vamos ver a matéria aqui. Com cartazes e bandeiras, aos poucos os torcedores chegavam à Arena da Amazônia. Os portões foram abertos às 5 horas da tarde. Antes da partida, as torcidas dos dois times estavam confiantes. Nós vamos nos 3x1 para o Flamengo, com certeza. 3x0 para o Vasco. O primeiro tempo começou sem grandes jogadas. As duas equipes pareciam se estudar. Só aos 18 minutos, Montoya foi derrubado, cartão amarelo para Cáceres do Flamengo. E na cobrança de Bernardo, Paulo Vítor segurou bem. Aos 24, o Vasco perdeu o volante Guina Azul, que saiu contundido. Lucas entrou no lugar do argentino. Após isso, o que se viu foi um jogo de muitos cartões amarelos. Foram quatro, dois para cada lado. O melhor momento do Vasco na partida foi aos 34 minutos. Bernardo deixou Marcinho na cara do gol, mas Paulo Vítor fez grande defesa. Logo em seguida, foi a vez do Flamengo assustar. Arthur Maia recebeu no meio da área, mas chutou torto. E o primeiro tempo terminou mesmo 0x0. Durante o intervalo, cenas lamentáveis. Um confronto entre as duas torcidas quase apaga o espetáculo. Teve até rojão explodindo. A confusão começou no anel superior da arena. Torcedores arremessavam cestos de lixo. Nos corredores do estádio, a correria. A situação só foi controlada quando a polícia militar chegou. É que a empresa organizadora do evento não permitia a presença da PM dentro do estádio. Vai lá, vai filmar pra lá. Vai filmar pra lá. Após a pancadaria, a cena era de destruição no corredor da arena. Segundo o tempo iniciado e após falha de Sandro Silva, o atacante saiu na cara do gol. Flamengo 1x0. No fim, a vitória ficou com o Flamengo. A torcida rubro-negra saiu feliz com o resultado. Então, acho que foi um resultado bom pra rivalidade que existe entre Vasco e Flamengo. Nós jogávamos domingo agora contra o São Paulo, sabendo que vamos estar disputando a conquista do torneio. O que sempre ganha é muito bom. Podia ter sido mais bonito, né? Podia ter sido um jogo mais bonito, mas nos bastidores, fora rivalidade no campo, olha só o que aconteceu na nossa arena da Amazônia. Olha só o que aconteceu na arena da Amazônia, que recebeu pessoas do mundo inteiro em junho do ano passado. Olha só o que aconteceu na arena da Amazônia, que foi referência em receber torcedores, em receber as pessoas. Olha só. É assim que a gente responde, né? Olha aí. Olha a Baixão. Olha o pessoal quebrando tudo. O pessoal destruindo o estádio, que foi referência. Que foi referência aí pra todo mundo. Vejam vocês, não foi referência nacional, não foi referência no Brasil, foi referência no mundo inteiro. Destruindo a lixeira porque foi o que eles conseguiram tirar do lugar. É bom se destacar aqui. Eles estavam aí quebrando as lixeiras e eles só destruíram as lixeiras porque foi o que eles conseguiram arrancar. Foi o que as mãos conseguiram tirar. Agora olha só aqui. A polícia militar entrou com atraso porque não conseguiu entrar no início do jogo. Foi chamada depois que a confusão já estava instalada. Só tinha 100 policiais e do lado de fora da arena, porque a empresa que estava organizando o jogo não permitiu a entrada de policiais militares. Aí veio o Brabão. Para essa imagem aqui. Não vai filmar pra lá coisa nenhuma. Está fazendo baixaria, está arrumando confusão, está quebrando tudo e vira pra gente e diz vai filmar pra lá. Filmar pra lá coisa nenhuma. A gente filma é a cara. Eu não quero nem saber de que lado que está o torcedor. Não quero saber de qual é o time que esse aqui está torcendo. Não quero nem essa informação que é pra depois não virem dizer que a gente está sendo parcial aqui. Porque eu não torço pra time nenhum. Eu torço pro Brasil. Eu sou brasileira. Eu torço pro Brasil quando o Brasil está em campo. É pra ele que eu torço. Agora a gente vê uma baixaria como essa e o cabra vira pro nosso cinegrafista que era o Franklin. Franklin Moura que estava lá. E ele vira e fala... Era o Valfran. Era o Valfran que estava lá. E a gente vira e ele fala... Vai filmar pra lá. Filmar pra lá nada. Solta a imagem. Coloca de novo. Volta essa imagem mais uma vez, Ivanka. Eu quero ouvir o Brabão. Volta aí. Volta aí. Olha aí, olha aí. Aí o outro fica calmo. Aí diz, tá bom, tá bom, tá bom. Né? Quando chega ali... O outro ainda tenta controlar a situação. Uma baixaria. Foi uma baixaria o jogo do Flamengo com o Vasco. E a gente lamenta. É o que a gente pode fazer. Lamenta. Né? Isso aí foi no intervalo. Os torcedores agiram desse jeito. Podiam ter se conduzido direito, né? Manter aí a boa referência que a gente tinha da Arena da Amazônia. Mas não saiu quebrando o estádio. Vou dizer quebrando o estádio porque a lixeira faz parte do estádio. E saíram quebrando mesmo. Tá? E aí veio o Brabão. Olha o Brabão. Vai filmar pra lá. Vai filmar pra lá. Por que filmar pra lá? Não tá certo? Tá certo em quebrar? Tá certo em quebrar? A polícia já tem imagens. Toda a Arena da Amazônia é monitorada. Toda essa revolta aí foi filmada por todas as televisões que estavam lá. Todos os veículos que estavam lá. Né? Aí já começa a levantar a mãozinha. A gente ouviu o barulho de um rojão aí. Estão investigando. A polícia vai investigar pra saber realmente se esse rojão foi disparado por torcedor ou se foi disparado pela polícia pra tentar dispersar a confusão. O fato é que a gente não pode dar esse tipo de exemplo, minha gente. Vai todo mundo assistir um jogo desse, num local desse de primeira linha, primeira categoria, né? E aí isso aqui é que fica. Olha aqui a lembrança. Isso aqui foi souvenir. Souvenir do jogo que os torcedores deixaram pra trás. Lixeira quebrada, destruição, tudo estragado. Um ato de vandalismo. Agora, é bom que se deixe aqui bem registrado. Não tem ato que passe impune. Não tem ato criminoso. Isso aqui é um ato criminoso que passe impune. Né? A gente traz aqui, olha só a situação. Os policiais aqui desesperados tentando controlar a situação, tentando acalmar o povo aí. E aí a gente fica vendo essa situação aqui com tristeza, com pesar. Porque podia ter acabado o jogo em 1x0 pro Flamengo e ter estado tudo certo aqui nos bastidores com a torcida. Mas infelizmente, esse foi o resultado. 11 horas e 11 minutos. A gente tem tela espectador no programa da comunidade e a gente pra conversar conosco sobre esse assunto. Alô? Caiu a ligação. De onde era, diretor? Do Mundo Novo e agora? Essa ligação que tá na linha agora, de onde? Redenção. Alô? Bom dia. Bom dia. Quer se identificar, não quer se identificar? Não, não quero não. Não tem problema. Pode falar que a gente tá aqui pra isso. Eu quero saber essa empresa que os contratores de segurança, porque eles não têm nada de segurança. Eles nem que quer por lá pra baixo. Passaram correndo, ficaram na escada. Então, por que não deixaram a polícia militar agir na hora? É uma pergunta que eu também me faço, viu? Essa é a pergunta que a gente se faz. Porque um jogo como esse, 22 mil torcedores, já tá falando com a nossa produção, né? Olha o telespectador da linha, na linha do programa da comunidade, questiona. Faz a pergunta que não quer calar. Como é que eles contratam segurança e não deixam a polícia militar entrar no estádio com 22 mil torcedores, num jogo com uma rivalidade conhecida e que dá briga até em fora de campeonato? Época de fora de campeonato. Dá briga na mesa do bar. Imagine você um jogo desse tamanho, na arena da Amazônia, com 22 mil pessoas. É a pergunta que não quer calar. Aí perde o controle da situação, não coloca segurança suficiente pra controlar a situação, corre e chama a polícia militar, que podia ter diminuído os estragos. Ainda bem que ninguém ficou ferido, né? Ainda bem que ninguém ficou ferido. Houve somente dano patrimonial, mas é um dano. E a polícia militar teve que consertar o problema que a empresa causou. Sinto muito, mas foi isso que aconteceu. Porque a segurança contratada pela empresa não foi suficiente pra controlar a situação. Quem controlou? A polícia militar. Que se já estivesse lá dentro, desde o início, muita gente aí ia pensar duas vezes antes de arrumar confusão. Tá aí, olha. Esse aí foi o resultado do jogo Vasco e Flamengo de ontem. Flamengo 1, Vasco 0 e 0 pros torcedores. 0 dos dois lados pros torcedores, né? Porque a gente acompanha esse resultado aí e eu vou falar uma coisa. Óbvio que os torcedores que arrumaram a briga. Porque os torcedores que estavam lá com a família e saíram fora e, claro, estavam ali pelo espírito esportivo e pelo amor ao futebol, não estão nessa contagem. Óbvio. E a gente vê aí as duas torcidas. Porque não é Flamengo brigando com o Flamengo, nem Vasco brigando com o Vasco. Infelizmente, esse é o sal. Destruição. Tá aí, ó. Na Arena da Amazônia, referência mundial. 11 horas e 13 minutos. A gente traz pra você aí as últimas notícias do jogo de ontem. Espera que da próxima vez isso não aconteça. Você pode ligar e participar. 3307-3951 e 3307-3952. A linha do programa da comunidade está aberta. A hora que você ligar pra falar sobre qualquer assunto, inclusive falar sobre a questão do futebol, pode ligar também que a gente para tudo pra atender você. Tem? Vamos lá. Alô? 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 O telespectador na linha do programa da comunidade quer se identificar? Eu quero falar um pouco, dar uma opinião sobre o que é esse cara aí, esse bandido. É um bandido, um cara desse. Tá fazendo uma bagunça dessa no nosso estádio. Mal e vente, ele tá vindo toda hora no estádio. O que é que eu quero fazer aqui no Amazonas? Um cara desse não é pra gente já nunca nos faz viver. Entendeu? Esse bandido aí dá mal jeito. Pra as pessoas que levam as crianças pra assistir o jogo aqui no Amazonas, fazer uma baixaria dessa. Isso é um bandido. Pra mim, tinha que quebrar a espermadeira e tudo mais. É. Aí a indignação do telespectador do programa da comunidade, faço a minha indignação também, porque também estou indignada com esse resultado triste aqui. Acho que a gente tinha que dar exemplo. Acho que a gente tinha que dar exemplo do bem. Mostrar que o amazonense é educado, mostrar que o amazonense não briga não e que a torcida amazonense sabe ser polida, sabe ser gentil e não fazer essa confusão toda e armar essa briga toda. É uma tristeza que a gente traz aqui pra você, que tá aí do outro lado, mas a gente precisa mostrar esse balanço e informar que ninguém que sai quebrando tudo em estádio, hoje em dia passa despercebido. Ninguém. Então não adianta vir, vai filmar pra lá, vai filmar pra lá, porque a polícia já reconheceu e a polícia vai saber quem é que tá fazendo a bandidagem e quem é que tá fazendo essa destruição toda. Porque olha só, gente, não ache você porque você não tá traficando, não tá roubando, não tá assaltando, que você não comete crime não. Comete. São 11 horas e 15 minutos e essas pessoas aqui destruíram o patrimônio público. Tem má história do respeitador na linha do programa da comunidade, alô? 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 Pois não, quer se identificar? Pois não, não gostaria. Não tem problema, pode falar. É, Márcia, eu gostaria de falar assim, é, dá uma opinião e uma sugestão. Tem filmagem, pega o nome, pega o interesse, faz pagar tudo isso que tá aí, porque só vai dar valor quando tocar no bolso. Isso aí foi muito dinheiro, foi nosso dinheiro, entendeu? Isso é uma vergonha. Que isso? O povo que, como o nosso, que respeita os dois, o vermelho, o azul, pra que fazer isso? Entendeu? Por que a gente vai pegar as letras de fora, de Janeiro e São Paulo? Que acontecem essas coisas horríveis? A gente não precisa disso, gente. Exatamente. Entendeu? Não precisa. Essa é a minha opinião. Obrigada pela participação, muito pertinente. A telespectadora liga aqui, fez a gente lembrar aqui, inclusive eu vi uma verdade ali da Luana Lima, que é a nossa produtora. Vamos pegar o exemplo das apresentações do nosso boi. Que quando um tá na arena, o outro tá caladinho, respeitando ali, porque sabe que vai perder ponto, né? Então, quando a gente sabe que vai perder alguma coisa, a gente acaba se controlando e se comportando. E ela trouxe uma outra situação também, muito pertinente. É a hora de se identificar essas pessoas e procurar aí, que as nossas procuradorias municipais e estaduais comecem a promover ações de ressarcimento. Vou explicar o que é. Ações de ressarcimento. O que quer dizer isso? O privado, a pessoa, eu, qualquer um aí, destruiu parada de ônibus, poste, destruiu, por exemplo, patrimônio público, como é o caso aqui da Arena da Amazônia. Ah, deu pra identificar quem é o cidadão? Então, entra com a ação, paga penalmente e paga também civilmente. Vai ter que devolver o dinheiro. Vai ver quanto é que custa pra poder pagar e devolver pros cofres públicos. Porque nós não temos o direito de destruir o que é patrimônio público. Ninguém tem o direito de destruir o que é meu. E essa lixeira também é minha. Então, ninguém tem o direito de destruir sem ter que devolver. Vou lá pro zumbi agora. Alô? Alô? Eu gostaria de dar a minha opinião sobre esse jogo, porque não é a primeira vez que a torcida do Vasco faz esse tipo de arruata. Se as pessoas lembram, Flamengo e Botafogo, tinha muito mais pessoas no estádio e o jogo foi tranquilo, muita família assistindo. Eu estava lá e vi. Se as pessoas lembram, a torcida do Vasco não é a primeira vez que ele faz quebra-quebra na Arena da Amazônia. Então, esses torcedores do Vasco deveriam ser banidos, porque não é a torcida organizada, é a torcida desorganizada. São bagunceiros, são arruaceiros que vão pra fazer bagunça. Obrigada pela opinião, aquela espectadora liga dizendo que a torcida do Vasco fez um quebra-quebra. Eu quero dizer o seguinte, aqui a gente emite a nossa opinião. Quando um não quer, dois não brigam. Só isso que eu quero dizer. Pode até ter acontecido, a briga pode ter começado de um dos lados, não sei quem foi que começou a briga, a polícia está investigando, pode ter sido o Vasco, pode ter sido o Flamengo, mas alguém reagiu. Porque pra ter quebra-quebra, quando um não quer, dois não brigam. E não vem agora querer alegar negócio de sangue de barata, não, porque se você não tiver sangue de barata na nossa sociedade, a gente não vive. Então o negócio mesmo, o negócio é ter sangue de barata. Estão brigando contigo, minha filha? Pica a mula e vai embora. 11h18, a gente sai do zumbi, vai lá pra cachoeirinha ouvir ainda a opinião do telespectador, porque como eu, todo mundo tá indignado, viu? Alô? Eu te pergunto o seguinte, tudo bem, teve a briga das duas torcidas aí, falta de desorganização aí, mas eu acho que você já tem falado desses policiais que estão mal preparados, que você já dominou, tanto que o parcecedor como o bandido, toda vez que eles pegam os caras, eles largam a porrada, então tomam covarde eles também. Então largue a pena também neles também, não passe a mão na cabeça desse cara também não. Obrigado. De nada, foi um prazer ouvir a sua opinião. Olha só, minha gente, a gente aqui não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Inclusive a gente recebeu aí muitas críticas, porque nós referimos aqui aquela situação do policial que agrediu aquele senhor lá, aquele homem lá, que era um criminoso já com vários processos e que ateou fogo naquela casa que a gente trouxe pra você lá. Agora, olha só, é difícil a polícia, como é que a polícia vai controlar pessoas que estão agressivas? passando a mão na cabeça dessas pessoas, dizendo, vem cá, senta aqui no meu colo, vamos embora conversar, não briga não, não bate não. O policial não é pai de ninguém ali, antes de mais nada. E outra situação, eles estavam agressivos, estavam reagindo, estavam quebrando as coisas e jogando as coisas uns nos outros. A polícia tem determinados artifícios de contenção e pra isso ela estava usando o cassetete pra poder conter essas pessoas. Isso aí tem que ser analisado, quem vai analisar isso aí é a corrigedoria de polícia, mas a gente olha aí que a polícia pegou a situação já descontrolada, uma situação que já estava numa briga aí generalizada e é difícil controlar a multidão. É difícil controlar a multidão. Quantos policiais estavam lá do lado de fora, Ivan? Acabou de me dar informação, eram 100 policiais, era isso? 100 policiais e eles entraram, eles entraram sem saber o que eles iam encontrar lá dentro. É bom que se diga isso. Eram 100 policiais pra 22 mil pessoas e eles entraram na arena sem saber o que iam encontrar. Outra irresponsabilidade. Outra irresponsabilidade. Porque se de repente aí os organizadores aí do jogo tivessem deixado já de sobreaviso, gente, olha, vamos embora dividir quem era que estava lá dentro, vamos dividir quantos policiais estão lá dentro, vamos tentar dividir os daqui de fora, mas vamos deixar a coisa controlada. Mas não, perderam o controle e a segurança contratada não deu conta do recado, chamam os policiais e eu não vou bater nos policiais nessa situação, não. Não vou bater porque eles não tiveram culpa que o contingente estava muito reduzido porque a empresa não previu direitinho como é que ia ser a situação. E era óbvio que podia ter uma confusão. Era óbvio. Vamos falar com o Santo Agostinho. Santo Agostinho, alô? Alô, papai. Não, você tá me ligando não, é morador do Santo Agostinho, hein, minha gente? Quer se identificar, morador? Não. Tem problema, pode falar. Linha do programa da comunidade tá aberta. Não tem os policiais tão certos mesmo de alimidir, que eu não tinha nada a fazer. Que eles foram assistindo o jogo, e aí não é o ringue. Não é o ringue, pra ficar se degladiando aí. E isso daí é um ensaio. Por exemplo, quando foi Flamengo e Botafogo, você viu alguma confusão? Não ouvi falar de confusão de Flamengo e Botafogo. Teve confusão, minha gente? Não teve. Até onde eu sei, não teve. Só foi que o Flamengo e Botafogo, e esse jogo, e aí no Rio de Janeiro, tem empurrada. Isso aí tem empurrada, nem todos os caras. Obrigada pela participação. A gente tá falando com... Se eu não me engano, é Raimundo, né? Ele quis se identificar, né? Ele vem dizendo aqui pra gente que os policiais agiram corretamente. Eu vou dizer uma situação. Olha só. É importante dizer aí que eles, mais uma vez, chegaram. A situação já tava empolvorosa. Tá? Vamos falar com o telespectador da linha do programa da comunidade, que estava lá, e seja o que Deus quiser. Alô? 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 Comenta pra mim o retorno do meu, Gesiel. Alô? E diminui o volume do televisor. Pode falar que a linha do programa da comunidade tá aberta pra você? Não, porque eu estava presente lá na hora, né? Do quebra-quebra. E... Tava na briga ali? Tava vendo a briga ali? É, eu tava saindo do banheiro quando eu vi a confusão. No caso, uma lixeira, eu vou na minha frente, uma lixeira verde, que quase me atingiu. Então, eu acho que é a culpa das duas torcidas, né? Porque é o seguinte, patrimônio é nosso. E outra, por que não dar o exemplo da, por exemplo, a Copa? A Copa não teve isso, entendeu? O dinheiro é nosso, foi gasta aí. Se quebrar, vai sair do nosso bolso de todo jeito. Ou seja, quebrou, tem que pagar, né? Tá certo que é culpa nossa mesmo, mas quando eu ia saindo do banheiro, eu disse, então, não era que uma lixeira voou. E, se eu não me engano, eu acho que acertou um dos dois. Podia ter te machucado, né? Exato. Podia ter machucado. E acertado, se eu não me engano, um cinegrafista. Eu não me lembro qual era a emissora, mas acertou o cinegrafista. Não foi o nosso não, né? Não. Se não, a coisa fica ruim aqui, viu? Olha aí, hein? E se eu sair correndo, aí voou cadeira, pedaço de madeira, entendeu? Eu vou ferro. Eu sei que tá um quebra-quebra danado lá na porta do banheiro. É, ele tava saindo do banheiro, é importante ressaltar que esse quebra-quebra começou em frente ao banheiro feminino, né? Exato. Ficaria nas proximidades ali do banheiro masculino, onde o torcedor aqui tá falando conosco, tava saindo também do banheiro, né? Ele tava lá. Você quer dizer pra quem que você torce? Eu sou vascaíno. Vascaíno. Olha só a imparcialidade do vascaíno que tá ligando pra falar com a gente. Dizendo. Não é a Márcia que tá falando, mas não. É o telespectador do programa da comunidade que tá aqui dizendo, eu sou vascaíno e a culpa é das duas torcidas. Não foi isso que você falou? Estou vascaíno e a culpa é das duas torcidas. Porque torcida organizada, se é organizada, não é pra fazer esse ato, né, de violência. Se é organizada, tem que cada um torcer com a sua torcida. Perdeu, sai caladinho. Não precisa fazer essa rua, como nós estamos vendo, né? De cheira voando, ferro voando, entendeu? Vai sair do nosso bolso, vai. Quem vai pagar é a gente, então não precisa quebrar, entendeu? Nosso patrimônio tem que ser zelado. Exatamente. Muito obrigada pela participação, viu? A gente espera que isso tudo sirva de lição. A gente espera que isso tudo sirva de lição, que a gente consiga aí superar isso aí, que no próximo jogo a gente não dê esse vexame, viu? Porque pensa na vergonha. Tô envergonhada. 11 horas e 25 minutos, ainda falando de futebol, o secretário-geral, né, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, descartou Manaus como possível sede de partidas do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A declaração foi dada durante um programa de TV esportivo e, segundo o secretário da FIFA, as Olimpíadas não são uma nova Copa do Mundo. Por isso, o ideal é que as partidas aconteçam aí nas cidades próximas ali do Rio de Janeiro. As declarações foram negadas pelo presidente da Confederação Sul-Americana de Atletismo, Roberto Gesta, que esteve na cidade fazendo visita aí com os comitês olímpicos para poder analisar a possibilidade de Manaus sediar um dos Jogos. Já que os cinco estados que foram escolhidos preliminarmente aí para sediar os Jogos, eles provavelmente não vão suportar os Jogos das Olimpíadas de 2016 por causa do gramado e tal, e eles chegaram a sugerir essa opção de agregar aí, de acabar arrendando outros estados aos arredores do Rio de Janeiro, como eles trazem agora para a gente. 11 horas e 26 minutos, vocês sabem que a gente aqui adora o Segredo do Cofre, especialmente eu, né? E ontem teve ganhadora do Segredo do Cofre, a gente já está aqui com a Eloneida, que foi a ganhadora, que está ali do lado ali, e eu estou aqui com a... você é a mãe dela, é? É a mãe dela, que é a... Jacilda. A Jacilda. A Eloneida está com probleminha de garganta, não está podendo falar. Ela disse ainda para mim, no pouquinho que ela conseguiu falar, que ela gritou ontem, viu? O Ivan que não ouviu, porque ela estava com problema na garganta, né? Mas a senhora estava junto com ela na hora que ela acertou lá o Segredo da Combinação? Estava. Estava? Estava. E como é que foi essa festa toda? Ah, foi uma festa, porque ela tenta, desde quando começou o Segredo do Cofre, ela tenta, né? Essa versão aqui do tablet. E ontem ela conseguiu, todo mundo vibrou, né? Todo mundo ficou feliz, né? É, conseguiu. Isso. Não consegue falar nada não, Eloneida? Ela está só articulando as palavras, ela está muito pior do que eu aqui, viu, Ivan? Está feliz? Está, está feliz. Ela está feliz, está muito feliz. Então a gente vai fazer o seguinte, como ela não está podendo falar, deixa eu ficar aqui, dona Jacilda, deixa eu ficar aqui. Digita, dona Jacilda, digita aqui, segura aqui para mim. Digite aqui de novo os números. Um, três. Aperta a estrelinha. Está aí, ó. Eu já sabia dessa combinação. Eu fico tão feliz quando eu descubro. Eu fico tão feliz quando eu descubro. Eu e o Carlinho, a gente fica aqui numa luta danada para poder descobrir. Está aqui a premiação aí do cofre que a gente traz para você, que está aí do outro lado. Olha aqui. É um tablet lá da Bruno Celular, um Samsung Galaxy Note, né, que a gente traz. A Bruno Celular tem assistência técnica especializada em iPhone, Blackberry, Palm e HTC. Vai para quem esse tablet? Qual é o nome do filho? Henrique. Fale no microfone. Henrique. Vai para o Henrique. Henrique está sabendo que ele vai ganhar isso aqui já? É surpreendido. É surpreendido. Olha, gente, se você conhece o Henrique, não conte para ele que ele está levando um tablet, porque é surpresa. Quer mandar um beijo para alguém? Ah, toda a... Toda a... Como é que... Toda a população. Toda a gente está ouvindo. Todo mundo que está ouvindo. Ninguém da família. Ah, do Jorge Teixeira. Um beijo para todo mundo do Jorge Teixeira. Por favor, Jorge Teixeira, o Henrique está onde agora? Em Santarém. Mas está em Santarém. Ah, ele não vai saber nunca. Arruma o telefone do Henrique para eu ligar e dedurar aqui a mão dele. Quando é o aniversário dele? O aniversário é em março do Henrique, né? Sim. Ele vai ganhar de presente o aniversário? Vai. Mas hoje é dia 22 de janeiro. Tu vai segurar isso até março? É quando ele volta, é? Ah, ela vai viajar para lá para poder trazer aqui. Ela não está conseguindo falar, viu? Ela está falando devagarzinho, ela vai conseguindo falar. Muito obrigada pela participação, viu, dona Jacilda? De nada. O prazer é nosso. E vamos continuar tentando, né? Vai continuar participando, né? Obrigada, viu, Leoneda? Olha só, minha gente. Semana que vem vai ter mais Segredo do Coffee. A gente vai só dar uma pausa aqui para o Ivan poder refletir aí na próxima combinação. Mas semana que vem tem Segredo do Coffee. Está aqui a ganhadora desse segredo que está desde o ano passado aqui para poder ser entregue para quem está em casa aí. Mas é isso aí, você fica esperto, viu? Porque tem mais Segredo semana que vem. Enquanto isso, você que está aí do outro lado, tem mais denúncia da comunidade. A gente vai lá com Tatiana Sobreira, que vai trazer a denúncia da comunidade. Falta tudo, falta infraestrutura, tem buraco e tudo mais. Tatiana Sobreira, é contigo. É isso mesmo, Márcia. Aqui na Alameda, rua Alameda B4, na cidade do leste, como era conhecido esse loteamento, que agora é Gilberto Mestrinho, falta tudo. Até a moradia segura para alguns moradores. Segundo eles, há mais de 10 anos, a prefeitura não passa para fazer o recapiamento habitual que deveria fazer a manutenção sempre nas ruas daqui do bairro. Mas, Márcia, o problema não é só esse. Segundo moradores, a altura que chove aqui, quando chove nesse ponto onde eu estou, fica mais ou menos do chão até aqui na cintura das pessoas. Isso tudo devido ao quadro que está de todos os bueiros daqui das ruas, próximo das ruas adjacentes à Alameda B4, todos entupidos. A gente vai falar com a dona Fátima, que é uma das moradoras e que sofre também, não somente com isso, né, dona Fátima? Tudo bom, dona Fátima? Tudo bem. Aqui o problema de bueiro já é constante para vocês? Bastante. Há vários anos nós vem sofrendo com esses problemas de bueiro, de chuva, né? Porque o prefeito esqueceu de nós, só lembra na hora das eleições. O prefeito, o Arthur, o Issa, todos eles têm conhecimento. Eles vieram aqui com vocês? Vieram aqui com nós, vieram na minha residência, conversamos com eles e prometeram e não cumpriram o que eles falaram, né? E hoje eu estou pedindo encarecidamente que eles olhem pelo nosso bairro, porque nós estamos aqui esquecidos. Os moradores aqui, segundo a própria dona Fátima e também outros moradores, já foram até o Distrito de Obras aqui da Zona Leste, eles alegaram que estão providenciando para vir ao local, mas até agora nada. Dona Raimunda que está aqui, dona Raimunda vem cá comigo, dona Raimunda mora, Márcia, ela mora nesse trecho aqui, olha. Lá atrás, bem na rua, quase no meio da rua, tem um mato que cresce ali, aquele matagal denuncia também o seguinte, ali naquele ponto tem um buraco grande, para os carros passarem até a polícia chegar ao local, fica difícil. E o acesso está comprometido já há quanto tempo que está desse jeito, dona Raimunda? Está há mais de 10 anos, eu sou moradora daqui a 18 anos, mais 18 anos e sempre teve esse problema. E aí causa muito rato, é rato enorme que a gente tem que gastar dinheiro com veneno para estar matando rato. Mas o IPTU também chega, né? O IPTU chega e é muito, o IPTU, não esquece. Em média de mais ou menos uns 200 a 195 a 200 reais vocês pagam? Aí em casa é mais de 200, porque nossa casa ela é grande, a Elisa sempre é diferente o preço, mas todas as casas chegam. A casa que não chega o papel, mas vai ver lá no PAC, que lá consta lá no sistema que está devendo. Márcia, o trecho aqui, eu vou andar aqui um pouquinho, vamos aqui, gente? Alguns moradores aqui, o que é que eles falam também? Quando chove, a gente sabe que no período de dezembro até o mês de março, sempre vem aquele volume grande de chuva. E a chuva quando vem, já que as manilhas, segundo eles, em julho, veio aqui, nesse trecho aqui, esse bueiro está limpo. Esse aqui está, a manilha pequena, não comporta o volume de água. Esse morador daqui dessa casa, ele está aí, será? Está aí? Não, né? Acabou de chegar? Nessa casa aqui, é a casa que recebe o maior volume de água que entra dentro, é aqui, ó. Ele está em casa aí? Pode chamá-lo? Alguns moradores foram prejudicados também aqui no local, não somente com os móveis dentro de casa. Agora você imagina, todo santo dia, dos meses de dezembro a março, onde você não sabe qual dia que chove, qual dia que não chove, você não dormir, que é difícil. A gente vai tentar falar com ele? Vou até entrar aqui na casa. Sem pedir licença. Olá, tudo bem? Ah, estou entrando. A gente está ao vivo aqui no SBT, tudo jóia? Sim. Tudo bem? Vocês estão rindo, né? Pode vir aqui, por favor? Não, não estou. A vergonha é grande, não corre mulher, corre para um lado, corre para o outro. Quando chove e inunda aqui a casa de vocês também, fica difícil, não fica? Eu não sei, mas quanto tempo a senhora já está morando aqui? Estou entrando aqui, viu? Vai fazer um mês, então, ainda não sofreu, né? Os antigos moradores, segundo aqui as informações de quem mora aqui no local, os antigos moradores sofreram. Ela disse que só está um mês, mas a surpresa vem pela frente. Márcia, você percebe também que o mato cresce, o mato alto, é devido a alguns moradores que abandonaram as casas. Mas daqui a pouquinho a gente vai para o trecho mais em cima, onde a dona Maria Belinda, que foi a denunciante, vai falar conosco sobre os problemas das outras casas que estão na parte de cima e nas outras ruas também. Retorno com você diretamente dos estúdios da TV em Tempo e te deixo com essas imagens daqui. Márcia, contigo. Está me ouvindo, Tatiana? Está conseguindo me ouvir? Estou te ouvindo. Quantas famílias, mais ou menos, moram aí? Estou conseguindo te ouvir. Não sei se você já respondeu para mim, mas quantas famílias moram aí? Mais ou menos, neste trecho aqui, mais ou menos umas 150 famílias, desde o início da Alameira B4 até o final. E tem problema também de saúde, viu, Márcia? Alguns moradores que precisam da assistência de ambulância para poder sair de casa, para fazer tratamento de hemodiálise, fica difícil, porque não tem como. É um sacrifício para quem tem que se locomover aqui. Repito, há mais de 10 anos, neste trecho, eles não veem uma estrutura sequer de recapiamento, pelo menos, para ter condição de trafegar. Lá naquele trecho lá, onde nós iremos entrar daqui a pouco, Márcia, falaremos com alguns moradores que tiveram tudo, perdido tudo. Perderam não somente tudo. Além da dignidade, há paz e sossego de morar. Retorno com você, Márcia. Obrigada, Tatiana Sobreira. Sabe o que me causa mais tristeza nessa história toda? É a gente ver famílias que compram ali o seu armário, compram o seu eletrodoméstico, sua cama, seu sofazinho, para arrumar, organizar a casa, e perdem tudo num dia só. É o suficiente. É um dia. Porque num dia de água, já acaba com tudo. Acaba com o eletrodoméstico, acaba com a geladeira, acaba com o guarda-roupa e acaba com os sonhos. Porque depois que você termina de pagar as prestações, tem que comprar tudo de novo. É absurdo. A Secretaria Municipal de Infraestrutura foi notificada. Ela tem consciência e ciência do que está acontecendo aqui, nesse local que a Tatiana Sobreira. Cinco horas da cidade de Leste, antiga cidade de Leste. E a gente vai esperar uma resposta, para que se analise direitinho como é que está essa situação e se tome providências. Porque não dá para viver em meio ao mato, como se fosse sapa, como se fosse bicho, não. São 11 horas e 36 minutos. Então, você que está aí do outro lado, pode ligar e participar conosco do programa da comunidade. Pelo 981163529, você manda a sua mensagem. E os nossos telefones estão a postos aqui, esperando pela sua ligação. Enquanto você liga, vai ouvindo a dica que eu tenho para dar para você. Vem aqui comigo. Todos os dias eu estou aqui falando do Makeup Hair, né? Mas hoje eu não vou falar. Eu vou te comprovar. Vamos ver o depoimento? Há uns tempos atrás, meu cabelo andava fraco, sem vida. Eu fazia assim, ó. Vinha um monte de cabelo na minha mão. E aí eu tentei de tudo. Shampoo, creme, nada resolveu. Aí um dia assistindo televisão, eu vi o Makeup Hair. Comprei e comecei a tomar. Em pouco tempo, eu já fui vendo diferença. Primeiro que o cabelo parou de cair. E ficou com vida, com brilho, volumoso. Eu estou muito feliz com o meu cabelo. Viu aí? Emecap funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, fracos, quebradiços e sem vida, comece agora a tomar em Makeup Hair. Em pouco tempo, você irá notar a diferença. Sabe por quê? Porque em Makeup Hair é diferente. Ele age de dentro para fora na raiz do problema. Ou seja, no bubo capilar. Combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Em Makeup Hair, você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. E Makeup Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Não aceite outro. São 11 horas e 37 minutos. Você que está aí do outro lado. A gente vai para um rápido intervalo. E sabe o que é que você vai ver daqui a pouquinho? Uma cratera na BR-174 que ainda não foi resolvida. A gente já trouxe imagens para você que está aqui no início do mês. E a situação está ficando cada vez pior. E olha, a chuva está caindo. E a chuva está caindo e está levando barro. E a chuva está caindo e vai levar o asfalto também, se não tomarem providências. É já já, depois do intervalo. E a chuva está caindo e vai levar o asfalto também, se não tomarem providências.